Fala pessoal, nesse vídeo vou fazer uma análise geral de vários mercados Vamos ver SP500, IBOV, Bitcoin, Ouro, Dólar, vamos ver tudo aqui Só pra situar, parece que o Brasil deu uma descolada aí do mundo Então vamos pro que interessa, eu tô aqui com SPX aberto, gráfico mensal Vamos pegar aqui uma visão macro de todos os mercados Eu vou olhar mais o gráfico mensal e semanal pra gente dar uma situada Qual é a tendência desses mercados Então pessoal, SP500 a gente sabe que veio numa pernada de baixa Então eu sempre gosto de botar aqui uma retração de Fibonacci E ver o quanto que ele corrigiu desde que desvalorizou do topo histórico Até esse ponto aqui na região do 3400 Então a gente vê que já foi na Fibo de 50%, até foi na meia 1.8 Ameaçou né, porque tinha uma média móvel, a importância da média móvel de 20 Olha só, segurou, o que segurou aqui mesmo foi a média móvel de 20 Mas vocês percebem que a gente tem aberturas e fechamentos respeitando a retração de 50% Então, o que é importante aqui a gente entender? O importante é que esse movimento aqui, esse deslocamento de preço A gente sabe que já corrigiu, já fez essa correção Então se eu for pegar uma retração aqui desse camarada A gente vê que ele corrigiu 50% também O que significa que se vier aqui e romper esse topo e ganhar a média móvel de 20 A gente vai testar o topo histórico Então pessoal, só marcar aqui, topo histórico, nível importante na região do 4800 A gente precisa o que? Quem tiver bullish em relação a esse mercado A gente precisa ver esse topo aqui, esse topo sendo rompido E a média móvel sendo ganhada Então a gente vai ter um movimento assim, de zigue-zague Puxou, corrigiu, rompeu Então vamos olhar o gráfico semanal aqui pessoal Vamos ver se tem alguma informação aqui importante Gráfico semanal pessoal, na verdade a gente está com um topo mais baixo que o topo anterior E o fundo perdida, porque apareceu um volume aqui muito forte Próximo à média móvel de 200 períodos do gráfico semanal Então a gente tem aqui uma possibilidade de romper o topo anterior do semanal Que é esse camarada aqui A gente tem esse topo anterior A gente tinha esse pivôzinho, puxou, corrigiu, rompeu Então tem esse pivô em andamento Mas eu estou gravando o vídeo um pouco antes de liberar os dados aí do FONC Então pode dar uma pernada para cima ou para baixo Mas a visão que eu vou passar nesse vídeo Ela vai se perdurar durante pelo menos um mês, dois meses Vai ser mais para dar uma situada geral de como está o mercado Então pessoal, o pivôzinho de baixo aqui do gráfico semanal Na verdade ele teria alvo para vir nessa região aqui Então dependendo dos dados que saírem aí no FONC Se a gente perder esse fundo, ainda tem a média móvel de 200 para segurar Mas a gente teria alvo nessa região que casa bem com essa região aqui Que seria o alvo desse pivôzinho de baixa que está em andamento Porém, isso daqui não parece um pullback saudável Então a gente fez desde esse topo aqui essa pernada de baixa E ela já corrigiu mais do que 61,8% Isso significa que não é um pullback saudável A gente pode estar revertendo essa pequena tendência de baixa Que estava sendo formada no semanal do SP500 Então ponto importante do SP500 gráfico semanal É rompimento desse topo aqui No semanal, no mensal eu mostrei para vocês o que E se romper esse topo aqui A gente vai para buscar alvo lá no topo histórico mesmo Então vamos dar uma olhada no IBOV Que ele descolou completamente a tendência claramente de baixa no IBOV A coisa realmente não está bonita Pessoal, estou aqui no gráfico mensal do IBOV Inclusive aqui no Trading View não tem dados de volume E eu sempre gravo os vídeos do canal no meu Macbook Mas eu olho os dados de volume financeiro do IBOV No Profit Chart Pro Inclusive vou deixar o link na descrição Pessoal, quem quiser usar o Profit Chart Pro de graça Confere as condições de gratuidade Tem que ser pelo BTG Pactual Você vai ter também um excelente atendimento Então se você ainda não tem corretora Ou tem uma corretora mas está insatisfeito com ela Fica aí o convite de você vir aqui para o nosso time BTG Pactual Você tem as melhores condições para quem quer fazer day trade Ou para quem quer fazer investimentos de longo prazo Vou deixar o link na descrição Mas também tem um QR Code aparecendo aqui na tela Para você fazer o seu cadastro no BTG Pessoal, o IBOV é o seguinte A gente tem esse topo A gente tem esse topo mais baixo E a gente já tem o fundo perdido Então a gente está com esse camarada aqui O ponto mais importante do IBOV agora 95 mil pontos Tem uma expectativa de ter um suporte ali Ao menos um suporte temporário Uma reação temporária ali do preço Então a gente vê como isso daqui é uma zona aqui de interesse Então se a gente for projetar aqui com Fibo Para eu ver até onde poderia ir este movimento Eu botaria se não segurar esse suporte A gente vai vir para essa região E sendo o mais dramático possível Seria lá para os 76 mil pontos Mas é muito cedo para falar isso Tem que antes bater outras projeções de Fibonacci Se eu colocar aqui no gráfico semanal pessoal do IBOV Olha só como esse pivô de baixa foi bem trabalhado Topo mais baixo que topo anterior Fundo foi perdido Média móvel de 20 passando para baixo Da média móvel de 200 Ambas com curvatura para baixo A 200 ainda está começando a curvar Mas o ponto é Deixa eu apagar aqui Remover 4 desenhos O ponto é que a gente fez aqui um pivô E ele foi buscar as projeções de Fibonacci Então pode-se considerar que já bateu 100% de Fibo Então a gente teria aqui O movimento mais dramático Seria justamente nessa região Que faz todo sentido A gente tem uma confluência aqui De projeção de Fibonacci Com um nível importante de suporte Então deixa eu assinalar essa região 95 mil pontos É a região mais importante Hoje no IBOV Vocês percebem pessoal Que a gente costuma ter uma correlação positiva Entre o IBOV e o SP500 Tem uma aula no canal explicando correlação A gente mostra até correlação ali negativa Entre o Franco Suíço e o Ouro Então não deixa de conferir essa aula de correlação Vou até deixar o link na descrição E a gente percebe que o IBOV Quebrou completamente a correlação Que a gente tem geralmente na maior parte do tempo Com o SP500 O IBOV está muito mais baixista Devido a cenários nacionais aqui Então dependendo do que for decidido A nível nacional, em Brasília A gente pode seguir derretendo Ou a gente pode voltar a colar aí na bolsa lá fora Mas por enquanto a gente fica claramente Com um cenário pessimista Um cenário baixista no IBOV Não tem nada nesse gráfico, pessoal A nível técnico Olha pra esse gráfico Não tem nada autista em relação a esse gráfico A única coisa que a gente pode dizer é a seguinte Tá esticado da média móvel de 20 A gente tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 candles Semanais vermelhos Então tem uma probabilidade forte Da gente encaixar aqui um candle verde Porque se você olhar pro passado É extremamente raro Uma sequência de candles semanais Da mesma cor, tá? Então assim, uma sequência de candles autistas Ou uma sequência de candles baixistas No gráfico semanal Você vai ter que voltar muito E vai ser muito difícil você achar Mais do que 5, 6 candles em sequência Então quando a gente observa Que tem uma sequência de candles No gráfico semanal Esticado da média móvel de 20 Abre um espaço pra realização de lucros Dos vendidos, tá? Então isso poderia causar aqui Um pullback, tá? No preço E esse pullback poderia ir até onde? É aí que eu ia ajustar essa fibra aqui Ela estava aqui enquanto projeção Só que ela vira uma retração Então eu só quero pegar Da última pernada de baixa Essa aqui, ó Foi uma pernada Veio até aqui Corrigiu Outra pernada Se eu pegar só essa pernada Eu vejo até onde ela poderia corrigir Então eu terei aqui, ó 38, 50, 61, 8, tá? Então qualquer alta do IBOV Nesse momento Qualquer alta do IBOV É uma mera realização de lucros Dos vendidos Então o mercado precisa pegar um fôlego Pra continuar a tendência Então é isso que pode acontecer no IBOV, tá? Se der uma alta aqui Mas por enquanto Tendência completamente de baixa no IBOV Então vamos dar uma olhada no dólar, pessoal Eu posso até pegar o dólar futuro mesmo Série histórica, tá? Porque aí eu consigo olhar dados bem pro passado Sem questão de rolagem de contrato Deixa eu pôr antes no mensal Qual o movimento aqui Que tá me chamando a atenção? É, o dólar, né? Ele foi feito Pra sacanear os economistas E os analistas técnicos Dizem isso no mercado Porque assim O dólar é o mais difícil aqui Vocês veem? Desses gráficos que a gente olhou hoje Ele é o mais difícil assim Pra gente traçar Uma tendência pra ele Porque são muitos fatores macro Que impactam aí no dólar Mas a gente vê claramente Uma consolidação Olha só É candle lado a lado aqui Todos os candles Com muita sombra Tá? Sombra pra tudo que é lado A gente tem uma clara lateralização Olha como a média móvel de 20 Tá flat Então, pessoal A gente tem aqui Vou até botar, ó Retângulozinho aqui A gente tá consolidado o dólar Nessa região Mas tem um porém A gente fez esse movimento aqui, ó Swing high Swing low Tá? O ponto mais baixo Que atingiu foi esse aqui Tá? Então a gente tem aqui Um movimento de alta E uma consolidação O que isso significa? Essa consolidação Ela respeita aqui Fibonacci, tá? Ela não foi mais Se eu botar certinho Fibo Ela não foi além de 61.8 Então, pessoal Se o dólar romper Essa consolidação aqui pra cima A gente vai passar assim Vai ver dólar acima de 6 reais Inclusive, se eu for pegar Esse cara aqui Vou pegar esse camarada Que a gente tava observando E ver O que que acontece se romper? A gente pode ver dólar a 6,20 Tranquilamente Não ia me surpreender De ver dólar a 6,20 Mas tem que romper Dessa consolidação aqui Que a gente tá Há muitos meses consolidado, pessoal Isso daqui é gráfico mensal Então, você pensa Cada candle desse é um mês A gente tá arriscado Ficar um ano preso Nessa consolidação, tá? Então, a gente precisa soltar Se soltar pra cima É óbvio Topo histórico vai fazer resistência Tá na casa dos 6 reais, tá? Botar aqui, então Vou marcar topo histórico Beleza? Vai ter uma resistência Mas a gente poderia buscar aqui Passar Tem um entusiasmo ali na parte compradora E ultrapassar a marca histórica dos 6 E aí a gente viria a 6,20, tá? Então, vou marcar aqui 6,20 Mas, pessoal Tá consolidado Então, assim Não tô falando que vai buscar os 6,20 Tô falando que se romper esse topo aqui, tá? Essa consolidação toda Se romper Se a gente ver um volume entrando A gente pode buscar topo histórico Pode buscar 6,20 Mas se romper pra baixo aqui O que que pode acontecer? Rompeu pra baixo A gente vai ter o ponto aqui maior Pra gente segurar Essa ponteira aqui, ó Tá? Fica no 4,61, tá? Eu acho muito mais improvável Com todas as notícias que estão saindo Todo o cenário que tá se desenrolando No mundo, né? Tem uma aversão ao risco e tudo mais Mas também aqui o cenário nacional nosso A gente sabe que enfraquece muito o real brasileiro Então, existe uma possibilidade aqui Real, pessoal De dólar a 6, tá? Mas qual que é a dica aqui? A dica é pegar no gráfico semanal, tá? Então, no gráfico semanal A gente vai conseguir pegar um movimento Inclusive, pessoal Isso daqui, ó Já é um movimento Daqui até aqui Corrigiu Rompeu, tá? Não tá bonito Não tá didático Mas, olha só A gente tem fundo mais alto Que fundo anterior Isso daqui é um topo Esse topo já foi até levemente rompido Tá? Depois voltou Não fechou acima Mas a gente tem um movimento aqui Se desenrolando, beleza? Então, esse movimento Por mais feio que ele pareça Tecnicamente falando A gente poderia ver o quê? A gente poderia ver o dólar No semanal A gente teria alvo no 5,55 Beleza? Então, gráfico semanal do dólar, pessoal Gráfico semanal do dólar Tô olhando a série histórica Do mini dólar futuro A gente poderia ter alvo Em 5,55 Mas nada aqui É recomendação de investimentos Tô ensinando Fibonacci Leitura de gráfico E tudo mais Vamos olhar o ouro aqui, pessoal Pegar os CFDs mesmo do ouro Deixa eu dar uma limpa aqui O ouro claramente Numa tendência violenta Aqui de alta, pessoal E a gente já foi cravar Projeção de Fibonacci, beleza? Então, teria projeção pra cima Na casa 2,2100 Só que, olha só Quando tem uma projeção de Fibonacci E um nível extremamente importante Como essa ponteira Que a gente deixou aqui em cima O que acontece? O pessoal costuma antecipar bastante Então, eu não acreditaria Nesse nível aqui Nessa projeção de Fibonacci Eu acreditaria mais Nesse camarada aqui Porque tem ele aqui também Então, o que eu faço aqui Quando tem uma situação dessa Surge na minha análise Eu pego E eu coloco um retângulo Porque a gente tem aqui Uma zona Uma região De interesse Uma região De oferta Então, não é necessariamente Um nível específico de preço Igual quando a gente coloca Uma linha horizontal Traçando uma resistência Então, eu colocaria Dessa forma, tá? Isso daqui é o alvo final Do ouro, tá? Da projeção do gráfico Semanal de ouro Passei direto o mensal Vamos ver se tem alguma Informação importante Mensal, pessoal Construiu esse movimento Botou um candle corretivo Aqui, tá? Inclusive, vamos ver O quanto corrigiu Olha, ele tinha feito Esse movimento Daqui até aqui em cima Encaixou um candle vermelho A gente ajusta Pra máxima do candle vermelho Percebe que ele já Corrigiu 38% E tentou romper o topo Pra seguir buscando projeções, tá? Mas a gente tem que bater As projeções semanal antes, tá? No tempo que eu já saí Projetando mensal Então, fica aí o alvo do ouro, tá? Alvo final Seria nessa região aqui, tá? Entre o 2067 E o 2100 Pra quem conseguiu Entrar nessa tendência, ó Vários e vários momentos Pra entrar Tem muito vídeo no canal, pessoal Que entrega coisa Que o pessoal só mostra Em curso pago Então, recomendo vocês Olharem aí no canal Todas as entradas Que eu ensino, tá? Então, ó Aqui deu entrada no ouro Com stop aqui Aqui deu outra entrada No ouro com stop aqui Outra entrada com stop aqui O problema é que o cara vai Quando já estiver No último alvo de Fibonacci É aí que você vai Querer entrar no ouro Aí fica ruim Aí fica difícil ganhar dinheiro Vamos dar uma olhada No Bitcoin, pessoal Que o Bitcoin Tá se mostrando aí Realmente um ativo Que tá se valorizando De acordo com a Aversão ao risco Que o mundo tem, tá? Então, você vai ver Claramente, né? O movimento de baixa Nas bolsas E o Bitcoin Subindo enquanto isso, tá? Junto com o ouro, tá? Então, o Bitcoin Se mostrando aí Um ouro digital mesmo Então, se eu puser aqui No gráfico mensal Antes pra gente entender Que o pessoal também Costuma misturar as coisas Bitcoin subiu muito? Subiu, mas ele derreteu Muito mais do que ele subiu Então, olha só Ah, ele subiu quanto? Vamos ver aqui Pegar dessa mínima Que ele atingiu Até esse ponto aqui 85% É bastante coisa Mas quanto que ele caiu? Olha só Ele caiu Foi menos que 85% Mas olha só Ele caiu 77% O problema É que quem comprou aqui Mesmo tendo subido 85% Ele ainda tem que subir muito Pra pessoa voltar pro preço Que ela comprou, né? Isso daí que é o problema no mercado E pra ele voltar pro topo histórico Ele tem que valorizar 330% Então, olha só Como é complicado Você fazer um grande aporte De longo prazo Em regiões de máxima histórica Principalmente Que esse pivô de baixa, pessoal Eu trabalhei Há meses Esse pivô de baixa Mostrando Tem muito vídeo no canal Pode voltar Ver as análises aí A gente observou E foi estudando Esse pivô de baixa Desde que ele foi sendo construído Fui traçando os alvos, tá? Inclusive ele ainda tem um alvo Pra baixo Na casa dos 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares Mas entrou esse movimento de alta aqui Que é uma mera correção da queda Uma mera correção da queda Eu posso pegar daqui Da queda inteira Pra ver o quanto Que tá corrigindo da queda inteira Então você vê que 50% de FIBO De toda a queda Vai tá na região dos 32 mil dólares, tá? Junto com a média móvel de 20 Essa confluência Ela ajuda a gente a saber Que esse nível vai ser muito difícil de passar Então seria inteligente Você fazer uma realização parcial, tá? Você conseguiu pegar essa alta aqui Faz uma realização parcial nessa região O que a gente precisa Pra reverter a tendência no gráfico mensal? Porque o Bitcoin ainda tá em tendência de baixa No gráfico mensal Ah, ele tá em tendência de alta No gráfico diário Tá sim Mas ele tá em tendência de baixa No gráfico mensal Enquanto ele não estabelecer Um fundo mais alto Que o fundo anterior Fundo, fundo E romper o topo, ó Ganhando a média móvel de 20 Enquanto isso não acontecer Tecnicamente o Bitcoin Ainda vai estar em uma tendência de baixa Mesmo subindo 85%, né? No gráfico mensal Ele ainda tá em uma tendência de baixa Então a gente precisa Fazer esse teste aqui, tá? Já subiu bastante aqui A gente já deu uma esticada Tem essas resistências Que eu mostrei De retração de FIBO Média móvel de 20 A gente precisa tocar essa região E construir um fundo aqui, tá? Tem que construir um fundo Tem que ter menos volume, ó Tem que ter um candle Um, dois, três candles aqui Vermelhos Com baixo volume Beleza? E eles tem que segurar em 50% Dessa pernada de alta, ó Tem que segurar em 50% 61.8% no máximo Se isso acontecer E romper o topo E ganhar a média móvel de 20 E ela curvar pra cima Eu vou ser o primeiro A soltar um vídeo no YouTube E falar Que o Bitcoin reverteu a tendência E começou um novo Bull Market do Bitcoin Por enquanto Isso ainda não aconteceu Mas o que que tá rolando aqui De entusiasmo no Bitcoin? É no gráfico semanal No gráfico semanal De fato Tecnicamente falando Estamos numa tendência de alta, tá? Então só o gráfico mensal Tá numa tendência de baixa A gente já conseguiu reverter no diário A gente já conseguiu reverter No gráfico semanal Então esse é o nosso fundo, tá? Do gráfico semanal Fundo Aqui anterior A gente tem topo rompido Beleza? Então esse movimento, pessoal Eu pegar aqui, ó Da mínima mais mínima atingida E marcar esse camarada Corrigiu 50% de FIBO Pra onde a gente tá indo agora? Tamo indo pra região dos 32, 33 E é exatamente onde eu mostrei pra vocês o que? Nessa região tá a resistência do gráfico mensal Que tem retração de FIBO E tem média móvel de 20 períodos passando Então, pessoal Tem confluência de FIBO De projeção do gráfico semanal Na mesma região Onde tem retração do gráfico mensal Então a gente tem uma confluência De dois fractais Tempo maior Tempo menor Tem uma confluência ali Tem média móvel no meio Então, muito importante Esse nível aqui Esse é o ponto chave do Bitcoin agora 32 mil dólares Quem tiver comprado Tem que proteger esse fundo aqui, tá? Como a gente teve, ó Esse é o fundo a ser protegido Tecnicamente falando Mas como esse candle teve bastante convicção Então faz sentido também Alguém que quiser proteger mais os ganhos, né? Não devolver tudo pro mercado Se ele voltar aqui embaixo Então faz sentido também proteger a mínima dessa barra Com os top 2 comprados Então é isso, pessoal Quero saber o que você acha Comenta aqui embaixo Se você discorda de alguma coisa Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui na análise Deixa a sua opinião E não se esquece Venha abrir uma conta no BTG Pactual É por ali que a gente opera Com segurança Com qualidade ali no atendimento Então não deixa de abrir sua conta O link vai estar na descrição Corretora para a bolsa de valores brasileira É o BTG Pactual É isso Tamo junto Sucesso Aquele abraço